Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, chegando o dia da decisão Último vídeo antes da quinta-feira, né? Último conteúdo antes da quinta-feira E a gente vai continuar contando um pouquinho dessa história do Atlético Na disputa da Copa Sul-Americana Uma história muito bonita, uma história de episódios muito legais A remontada contra a LDU, eu tenho certeza que entrou na história do clube A despedida do Lúcio contra o Alcas, eu tenho certeza que entrou na história do clube Os recordes que o clube conseguiu, como o clube com mais vitórias fora de casa Na disputa da Sul-Americana Mostra a grandeza e a notoriedade que o Atlético vem conquistando No cenário internacional, no cenário sul-americano Mas tem várias maneiras de você contar essa história, né? E uma das maneiras que eu mais gosto É destacando como o Atlético conseguiu produzir o elenco Que hoje é semifinalista, com grande chance E com uma vantagem para chegar à grande decisão Como assim, Thiago, conseguiu produzir? Porque eu acho que quando você fala de montagem de elenco, você tem vários caminhos Você pode contratar mais ou você pode desenvolver mais E o Atlético, acho que até contratou mais do que desenvolveu Mas a cota de jogadores produzidos pelo clube, revelados pelo clube Que ganharam essa primeira grande oportunidade Vestindo a camisa do Atlético Ela é tão grande que a gente vai trocar essa ideia Como a piazada do Caju tem um espaço muito considerável Em toda essa possibilidade de conquista Em todo esse sonho do bicampeonato da sul-americana E por que eu estou destacando isso, rapaziada? Porque se tem algo que é muito discutido aqui no universo atlete paranaense É em relação à mudança de patamar O que verdadeiramente notabiliza a mudança de patamar Muitos dizem que são jogadores mais caros, reforços mais impactantes Eu penso um pouquinho diferente Eu acho que a mudança de patamar considerável É você ser um time sustentável O que é ser um time sustentável? É ser um time que tem uma necessidade Por exemplo, reserva do Marcinho Marcinho é um jogador revelado pelo Botafogo A gente precisa de uma reserva para o Marcinho A gente não precisa ir no mercado Contratar um jogador para ser reserva do Marcinho A gente não precisa ir no Paraguai e trazer o Alan Benic A gente vai ali no próprio CT do Caju e traz o Kelvin Você paga menos Você tem potencial de evolução Potencial de desenvolvimento Potencial de receber mais Sabe? Então no final das contas Acho que só se sai ganhando A partir desse processo de um pouco mais de calma Porque você vai ter que desenvolver esses jogadores Esses jogadores não entram prontos Erro de quem considera que o jogador que sobe Para a equipe profissional Vindo da base Vindo do time de esperanças É um jogador pronto ou não Ele precisa passar por um processo De maturação E em vários momentos Se perde a paciência nesse processo de maturação Eu confesso que às vezes até eu perco a paciência Nesse processo de maturação Em muitos momentos já critiquei o Vitinho Mais do que precisava Em alguns momentos já critiquei o Kelvin Mais do que precisava Mas vamos lá Vamos começar a falar dos nomes Porque eu acho que aí é O processo Aí a validade O projeto esportivo do Atlético Começa a ficar mais claro E eu vou começar listando os nomes Que eu não vou botar No nosso ranking No nosso top 3 Nos nossos 3 pontos Porque é muita gente Mas dá pra gente citar E lembrar de todo mundo Começando no gol Santos e Bento Que foram os goleiros Que disputaram essa trajetória Com a camisa do Atlético Dois jogadores revelados pelo clube Jogadores diferentes Jogadores em momentos de carreira Extremamente diferentes Um Santos mais experiente Um Bento Sendo esse substituto mais novato Os dois deram conta do recado Quando foram exigidos Por exemplo O Bento conseguiu dois crunch-heats Algo raro na temporada do Atlético Se a gente for lembrar Da estreia contra o Alcas E do jogo contra o América de Cali Fora de casa O Santos também já foi muito importante Por exemplo No próprio confronto contra o Piarol Então são dois jogadores Meio dia em Caju São dois jogadores Que são realmente Piais Desenvolvidos pelo clube Agora os laterais Você tem o Kelvin Que a gente citou Que é um jogador Muito importante Já ajudou muito o time Principalmente na primeira fase Dando várias assistências Assistência contra o Metropolitano Nas duas partidas Do lançamento para o Vitinho Cruzamento com o Kayser Assistência para o gol do Kayser Contra o Melgar Então teve uma queda de rendimento Mas não deixa de ser uma peça Muito útil Pelo lado direito No lado esquerdo Você tem um jogador prospectado Mas desenvolvido Na sua trajetória final Desse processo de consolidação No time principal Que é o Abner Titular durante Grande parte Da campanha Você também tem o Nicolas Esse sim Made em CT do Caju Purim, purim, purim O Nicolas Acaba saindo É emprestado Mas é um jogador Muito importante E está aí há muito tempo Tentando esse espaço Acho que não existe Muito comparação Em relação ao Abner Mas não deixa de ser Um jogador importante Na zaga Você tem o Zé Que é um nome Que eu acho Que faz sua melhor temporada Com a camisa do Atlético Sempre muito firme Participando Das principais partidas Sabe Então a gente já citou Dois goleiros Dois laterais esquerdos Um zagueiro Um lateral direito Acho que a gente pode falar Do Eric Outro que foi prospectado Mas também participou Do projeto de aspirantes Também Teve o seu momento De brilho ali Antes de se consolidar Com a equipe principal Deixa eu pensar Mais jogadores Assim que a gente Pode sentar Porque são vários Realmente São vários E o Atlético Chega nessa decisão Quanto ao Pearol Contando com vários deles Tanto na equipe principal Como é o caso do Abner Como é o caso do Zé Como é o caso do Eric Como Como opções Sabe Como é o caso do Kelvin Como é o caso do próprio Nicolas E a gente vai começar Relembrando Os três jovens Mais importantes Dessa disputa E o ponto de número 3 A gente vai falar De um jogador Que não está mais aqui Até por isso Está Na terceira colocação Senão Certamente Estaria mais acima Por enquanto Um dos artilheiros Do Atlético Na temporada Um cara Que vem fazendo Muita falta Vem jogando A Liga dos Campeões Da Europa Hoje Foi dia de Liga dos Campeões Teve a presença dele lá A gente vai falar Do Vitinho Quatro gols Uma assistência Golaços Gols em momentos decisivos Como foi no confronto Contra o América de Cali Onde o Vitinho Faz dois gols E realmente desequilibra Para o Atlético O gol Também Contra o Alcas Naquela despedida Do Lute É um gol Muito bonito Então o Vitinho Faz uma última temporada Últimos momentos dele Com a camisa do Atlético No nível muito alto E a gente conseguiu Ver isso na Sul-Americana Existe um esforço Por exemplo Para ele jogar Remontada contra a LDU Porque todo mundo sabia Da importância E da validade Do Vitinho Beleza? Então Ponto de número 3 Está lá curtindo na Ucrânia Ganhando seu dinheiro Mas tem o selo também Revelado pelo Clube Atlético Paranense Clube Atlético Paranense Que é o clube Que mais revelou Os jogadores brasileiros Que hoje disputam A Liga dos Campeões da Europa São sete Se eu não me engano Você tem o Paulo Vitor Que está lá no Wolfsburg Acho que é Paulo Vitor O nome Vitinho Fernandinho Neto Alexandro Marcos Bahia E eu confesso Que o último eu esqueci Se você lembrar Você deixa aqui nos comentários O ponto de número 2 É de outro jogador Que foi muito relevante E talvez no momento Que a gente mais precisava O menino Christian Sabe? Também com 5 participações Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano 3 gols E 2 assistências O Christian É um jogador Que encaixava muito No esquema Do Antônio Sendo esse controlador Do meio campo O cara é demais Personalidade ali Para fazer Desde a saída de bola Até a chegada na área Muda um pouquinho Mas não deixa de ser um jogador De muita 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 Qualidade Então O Christianzinho É nóis Comparo até o Christian Com o Terence Por semelhanças físicas Então Você está vendo Que cada um Tem um jogo Muito simbólico O Christian Contra a LDU O Vitinho Contra a América de Cali E o ponto de número 1 Tem dois jogos Muito simbólicos Os dois gols Contra a LDU Assim como o Christian Que foi A sua estreia Na competição Sempre importante Destacar isso Jogador que estava emprestado E retornou E no final das contas Também A gente pode lembrar Da assistência em Montevideo Para o golaço do Terence Estamos falando De Guilherme Bissoli Um cara que chega Para o final da festa Mas mesmo assim Vem sendo muito importante Inclusive rolou Parda usada Mais cedo Falando dessa capacidade De crescimento do Bissoli No momento Mais relevante Da competição E eu acho que Nesse sprint final O Bissoli Vem sendo muito importante E é o que tem Mais potencial De ser Desequilibrante Ele O Abner Acho que são os dois Que se sobressaem Mas o Zé Lá atrás Então o Atlético Ainda vai vir Para as próximas temporadas Mais jovens chegando Mais jovens se consolidando Um elenco Cada vez mais Com carimbo Do Atlético Sabe E é uma relevância E dá um frescor Para a equipe Dá uma motivação A mais Para ver esses caras Ganharem juntos Da mesma maneira Que a gente vê lá no Palmeiras Patrick de Paula Gabriel Menino Porra Vários outros O Verón Que entrou muito bem Contra o Atlético Mineiro O Danilo A gente vê um Atlético Com essa característica também Se diferenciando um pouquinho Por exemplo De Bragantino De Flamengo De Atlético Mineiro Que são times que contratam muito E desvalorizam os jogadores Que acabam nascendo no público O Atlético não Valoriza e valoriza muito E está certíssimo Está certo Por demais Estamos junto a nós Rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Deixem like Deixem comentário Porque amanhã É dia de decisão E daqui a pouquinho Já está saindo O dia de Atlético Da partida Qual vai ser O pensamento Que a gente vai levar Em consideração Que a gente vai levar